Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em Brasília. Vou mostrar para vocês o nosso pátio de hoje. Estamos aqui na frente da acústica, na frente do lago aqui. Já vou mostrar para vocês este lugar. E aqui está a nossa casinha, o nosso cano e guarda, o Fred. Nosso carro reserva. E aqui tem um pessoal estacionado. Aqui tem mais um viajante, mais um viajante aí. Aqui tem mais uns moturum. E aqui à frente é o lago. Olha só a vista que nós temos aqui, do nosso amanhã. Aqui, olha. Então, este lugar aqui tem água, luz e a 0800. Olha só. Lá no fundo tem mais um estacionamento, mais um monte de moturuns. Lá tem os trailer também. E nesse outro lado, no fundo também, tem outro estacionamento. E mais um lá em cima. Então, este lugar aqui é sensacional. Se eu vier a Brasília de moturum, ou de Kombi, qualquer carro, vem e para aqui, olha. É bem tranquilo. Tá, pessoal? Tchau. 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 Tchau.